Fala aí meus amigos, bem-vindos ao Nova Léo, vamos aqui para mais um vídeo de fone de ouvido. Dessa vez vamos falar de um fone aqui que tá dando muito o que falar. Tem muito tempo que a Xiaomi não lança um fone pra fazer tanto barulho igual esse fone aqui, tá? Que é o Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro. E ela vem lançando muitos fones, né? Começou com o Redmi, depois com o AirDots, né? Depois o AirDots 2, 2S. Aí lançou vários modelos, só que assim, de um pro outro ia mudando muita pouca coisa, né? Só um detalhezinho ali a mais. E esse aqui, por que o pessoal tá falando tanto? Porque realmente esse aqui mudou de verdade, tá? Teve avanços significativos que eu vou falar pra vocês agora. Ele vem nessa caixona bonitona aqui, ó. Que também mudou o estilo da caixa, até isso eles mudaram. Esse aqui é o AirDots 3 Pro, mas pode ser que quando você compra, né? Pode vir o Buds 3 Pro, que o Buds é a versão global e o AirDots é a versão chinesa, mas não muda praticamente nada, só a caixa que muda e também o manual, tá? Mas assim, ó, cuidado com os falsificados, tá? Eu já vi falsificado aí vendendo até no mercado livre. Então sempre compre aí em lugares de confiança. Claro que eu vou deixar o link na descrição pra você comprar aí com a maior segurança possível, diretamente da China, que fica muito mais barato, tá? E com cupom de desconto, beleza? Primeira grande mudança, pessoal, primeiro grande avanço. Cancelamento de um ruído ativo, né? Eu não vivo mais sem, tá? Talvez a maioria das pessoas ainda não experimentou nessa nova tecnologia, que como eu já falei em outros vídeos, é uma tecnologia que era muito cara até pouco tempo atrás, né? Agora tá super popular, então o que ela faz? Mas ela isola aí, né? Ainda mais porque você colocando os fones, você já tem aí um isolamento por causa da borrachinha, né? Do barulho de fora. Só que ele faz um cancelamento, então ele emite como se fosse ondas, né? Aqui são contrárias às ondas que estão chegando, né? Então ele anula, né? Sendo ondas contrárias, então vai anulando aí esse barulho externo. Tanto é que cada fone tem três microfones pra poder fazer isso, né? Esse cancelamento de ruído, que ele capta o barulho de fora e abafa, né? Com as ondas aí contrárias de som. Então, por exemplo, na academia que eu faço, né? Quando tem aula de spinning lá, fica muito barulhento, o professor coloca o som na altura, eu ligo o cancelamento de ruído, assim, você ainda fica escutando, né? Lógico. Só que diminui muito o barulho de fora. Aí você consegue concentrar aí no seu audiobook, né? No seu podcast ou na sua música, tá? Então, o cancelamento de ruído é muito, muito legal. Outra coisa que ele tem agora é o carregamento sem fio, tá? Só encosta lá a case e fica lá carregando totalmente sem fio. O que eu adianto, né? Que às vezes seu celular já é carregamento sem fio. Então, o mesmo local que você vai carregar seu celular, você também vai... Só coloca em cima lá a case dos seus fones, tá? E questão de bateria, dura seis horas de reprodução, tá? Um tempo aí até legal, que geralmente é cinco horas, né? Quatro pra cinco horas. Seis horas de reprodução, você ainda tem que carregar. Com o cancelamento de ruído ligado, cai pra quatro horas de reprodução. Então, ele gasta mais bateria, porque ele é um processo que ele fica fazendo ali pra poder cancelar o barulho de fora, né? Então, vai gastar mais bateria. Então, é bom você usar mesmo, deixar habilitado só quando você precisar, né? Geralmente, a gente deixa ele desabilitado mesmo. O Bluetooth agora é o 5.2, né? Que é o mais atual, o mais moderno. Então, vai ter aí maior qualidade de áudio e também vai gastar menos bateria. E significa também que ele tem aí baixa latência, ou seja, tem um pouco atraso, né? Pra vídeo não tem atraso nenhum, pra assistir vídeo. Mas, pra jogos, ainda continua tendo atraso, né? Fone sem fio ainda tem atraso, né? Pra não ter atraso nenhum só, o fone de cabo mesmo. Só que o atraso é muito pequeno, bem menos do que um fone normal. Então, dá pra jogar assim, tá? Mas ainda tem um pequeno atraso. Outra vantagem dele é que ele conecta dois dispositivos ao mesmo tempo. Você pode conectar aí no seu celular e no seu computador, por exemplo, né? Ou na sua TV, enfim. Dois dispositivos aí, separados e independentes. Aí, pra você conectar ali ao celular, é muito fácil. É só abrir a tampinha, não precisa tirar ele de dentro. E mandar procurar lá o nome dele, né? Se você tiver um Xiaomi, o Xiaomi ele já conhece, né? Reconhece na hora e aparece aquela animaçãozinha, hein? Mostra até a bateria, bem legal. A qualidade de som eu achei muito boa. Tem ótimos graves, ele é um pouquinho mais elevado pro grave, né? Mas tem uns agudos muito bons. A voz também é bem clara. E eu gostei dele que você consegue, por exemplo, na hora da música, né? Você escuta aí os instrumentos bem separados, né? Então, se você está escutando um show ao vivo, você escuta um instrumento mais pro fundo, outro instrumento mais pra direita. Então, tem uma qualidade de som muito boa que eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. Aí, uma questão, pessoal, que eu vi algumas reclamações é a respeito dos toques, né? No caso dos comandos. Porque inicialmente, você vai dar dois toques, ele vai pausar, dois toques dá o play, três toques ele avança a música, e se você aperta e segura, é que o esquerdo, né? Ele vai ativar o cancelamento de ruído. Só que é o seguinte, ó, o que eu descobri? Existe um aplicativo, eu já tinha visto isso em outro fone da Xiaomi, que ele tem um aplicativo que chama Mi Ai, que é de inteligência artificial, é só que é todo em chinês, tá? Esse aplicativo, você vai baixar ele aqui, ó, nesse QR Code que vem na caixa da versão chinesa, tá? Eu não consegui baixar pra iPhone, mas pra Android baixou. O aplicativo é todo em chinês, então você vai usar aí o Google Tradutor. O ideal é você ter um outro celular, que você abre a câmera, né? E ele vai traduzir tudo que tá na tela. Olha que legal as funções que tem lá nesse aplicativo. Ele faz um teste que ele vê se a borrachinha que você colocou nele, né? Porque ele vem na caixa, o cabinho de carregar mais as borrachinhas pra você trocar de tamanho. Então ele faz um teste que ele solta um som e ele vê se tá ideal pra você aquela borrachinha ou se ela tá muito folgada, enfim. Aí no meu caso ficou certo, né? Falou, não, essa borracha tá o quê? Porque ele vê se o som tá vazando. Então ele faz tipo um teste pra ver se a borrachinha tá certa. Isso lá no aplicativo. Tem equalizador. Olha que legal. Eu coloquei lá pra ter mais graves, né? Você pode colocar mais voz, mais agudo, normal ou mais graves. Eu coloquei mais graves, então ele ficou com mais graves ainda. Olha que legal essa função. Ele tem o modo bate-papo. O que que acontece? Você tá lá na sua academia, né? E aí se você começa a conversar com uma pessoa, ele reconhece que você está conversando com alguém e ele liga o modo ambiente. Que o modo ambiente, ele capta o som de fora e joga lá pro seu ouvido pra você escutar o que que tá rolando, né? Então sozinho, ele entra nesse modo bate-papo pra você conversar com a pessoa e escutar a pessoa. Isso só no aplicativo. E o melhor, você pode trocar os gestos pessoal, os comandos aqui. Então lá você pode colocar, por exemplo, pra baixar o volume na esquerda e aumentar o volume na direita. Você pode colocar lá pra pausar, em vez de ser dois toques, três toques. Você pode pular a música, você pode colocar pra voltar a música. Então mexendo lá nos comandos, você pode configurar da maneira que você achar melhor. Tanto pro esquerdo como pro direito. Então, realmente eu não entendo como é que a Xiaomi não deixa esse aplicativo em uma versão em inglês, né? E não espalha mais o aplicativo, não divulga mais. Porque ele é muito legal e ele dá muito mais funções, né? Eu tenho certeza que muita gente não ia comprar ele porque achava que realmente não tinha volume e não voltava a música, por exemplo, né? Só que tem como você fazer isso. Só que é lá no aplicativo, dessa forma aí que eles não explicam, né? Mas saiba aí que dá pra você fazer sim. Basta usar o Google Tradutor e você pode fazer aí todas essas mudanças, né? Até atualizar também o software dele. Então isso é muito legal. O que você achou do novo Redmi AirDots 3 Pro? Cara, eu gostei muito. Ele veio muito bonito. Até a case, o estilo da case é legal, pequenininha, cabe no bolso. Tem um material bacana. Os fones, né? Que eles mudaram aí de formato ficou muito melhor porque aquele formato meio de feijão, né? Meio de cápsula que tinha as outras versões. Ele meio que não encaixava o 100%. Sempre ficava um meio pra cima, outro meio pro lado, né? Eu não gostava muito, nunca me adaptei bem àquele formato que era o que sempre vinha, né? Mas agora não. Eles colocaram um formato aí muito mais anatômico e que de primeira já fica super bem encaixado e não cai. Então, gostei demais. Achei eles muito mais bonitos. A qualidade de som top, todos esses incrementos aí que eles colocaram, né? E tudo isso custando aí mais ou menos na faixa de 300 e pouco lá na China, tá? Então, eu curti demais, indico demais o AirDots 3 Pro. Deixem nos comentários o que você achou. Você já tem o seu? Já comprou? Você gostou? Deixe a sua opinião aí, tá? E se tiver algum outro fone que você quer que eu faça vídeo, né? Review, deixem nos comentários aí que eu vou pedir pra vocês, tá? E não se esqueça dos meus grupos de promoções, pessoal. Telegram e WhatsApp. Se você ainda não tá lá, corre lá que ainda tem vaga. Lá eu posto as melhores promoções da China e do Brasil, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha com os amigos pra ele conhecer esse novo fone da Xiaomi. Muito obrigado, valeu e tchau!